Marco Antônio, eu ouvi PCC, o senhor deu um soco na minha cara. Ah, o senhor defende. Se fosse o caso do Lula, o senhor estaria aqui. Um deputado do Lula, o senhor estaria falando. Então, assim, que parlamento é esse que nós temos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Olha, William, é indiscutível que o nível do parlamento é ruim, sim. Você tem aí muitos deputados que são muito mais voltados a uma visão de mundo completamente eufórica com relação a essa... Predominantemente, as pessoas que ele citou aí têm um viés de esquerda, mas aqui, deixa eu analisar a situação, antes que o Piperno comece a dar risada. O deputado do Gil é bolsonarista, mas ok. Não, não, não. Eu não quero nem entrar no mérito de quem é o inimigo político do Mamãe Falei, que era a galera da esquerda majoritariamente, mas eu não vou entrar nesse mérito. Ele falou que ia sair atirando e ele se propôs a fazer esse papel, né, que eu considero infeliz. Eu acho que tanto faz ele falar de PCC aqui, falar de soco do outro. Isso daí não vai ajudá-lo em nada, ele não vai sair com a aparência ou com algum tipo de imagem restaurada, porque ele criticou durante cinco, seis minutos meia dúzia de deputados estaduais. Eu achei infame. Na situação dele, eu acho que o correto seria renunciar para exatamente não passar por essa situação vexatória, essa situação esdrúxula que ele está passando. E agora, do ponto de vista jurídico, fazendo uma análise fria, né, ele, do ponto de vista do regimento interno da casa, não existem elementos para a cassação dele. Agora, se o processo tramitou e está sendo pautado e votado, ele vai ser cassado. Então, a realidade é, ele vai ser cassado, agora eu não enxergo elementos para a cassação. Eu acho que a fala dele foi abominável, é um total absurdo, despropósito. O que ele fez, condenou a atitude dele querer pagar de bastião da moral, representante dos brasileiros na Ucrânia. Isso daí foi até um presente que ele deu, exatamente escancarando a hipocrisia dele e dos membros do MBL, para que todo mundo conseguisse ver o quão hipócritas eles são. Então, ele deu um presente para as pessoas no período pré-eleitoral, para falar o seguinte, está vendo esse pessoal aqui do MBL? Então, a gente sinalizava para esse lado aqui, mas no fundo a gente é bem infantil, a gente não tem qualquer limite do ponto de vista moral, a gente vai fazer de tudo pelo poder. Então, ele trouxe uma série de mensagens boas para a população que quer se informar a respeito da degradação moral que é o MBL. Nesse ponto, eu concordo. Agora, juridicamente, fazendo uma análise fria, essa cassação, ele está certo quando ele fala, olha, vocês estão usando isso daí como pretexto para me caçar. Eu só vou concordar com ele nesse sentido. O resto, as acusações que ele faz, é só para ele aparecer no ato derradeiro político dele pelos próximos pelo menos oito anos. Olha, a informação que estão passando é que ele foi aprovado por 10 a 0 no Conselho, ou seja, a cassação dele, e agora vai à plenária. Marco, então você acredita realmente que, depois da fala dele, ele não deveria ser excluído a bem da ordem? Não, é questão de carência de elementos jurídicos para uma condenação. Ele não cometeu crime, o áudio não é criminoso. É de um mau gosto surreal, é de um mau gosto absurdo. Se ele fosse homem, se ele honrasse, se ele tivesse hombridade, ele renunciaria. Acho que a medida correta seria essa. Agora, a cassação, existe um elemento jurídico que foi sopesado e aprovado no âmbito da casa. É esse ponto técnico que eu estou me referindo só. Uma vez aprovado, aí vai para a votação e ele vai ser cassado.